E o meu projeto foi o seguinte, eu provei que o ar pesava, era duas bexigas, uma com ar e outra sem ar, aí a com ar... Você comeu as duas. Fala a boca, cara. Não dá pra falar contigo ou não. Tá vendo, velho? Nosso grupo, imagina nosso grupo. Imagina eu, você, o Liminha e o NAC no grupo de ciência, o Stilega, tá ligado, velho? Imagina a paçoca que nem a dá. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Keringer. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, como o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. O camarada aí perguntando de bolsa, vai pra merda amigo, compra um Bueno Wines e não enche o saco. Não precisa falar palavrão, cara. Você fala que é coseco é fácil, que é sussa. Tá tirando? Qual é, mano? Cola aí no capão e vamos tirar um X, um eu e você. Sem colete? Aguenta sangue bom? Din din don, rap é o som. Bem, amigos do Apocão, me contrataram pra narrar uma luta de Kung Fu, estilo Pantera, contra capoeira argentina. Pode isso, Arnaldo? Quem você acha que vai ganhar? É tetra, é tetra... Que beleza, tá aí, tá aí. É muito gode, né, Liminha? Porque eu sinto o CS, o pai foi embora, né? Foi comprar leite, cigarro, nunca mais voltou. Quando volta é só pra bater em nós e pegar dinheiro. Aí, nós é convidado pra ir na casa de um amigo, que o pai dele é presente. Aí, porra, que farra, né, velho? Tem comida, tem videogame, é bem cuidado, é arte, cara, que farra gostosa, né, velho? Quando eu fui nos majors lá de R6, era uma grande festa. Uma grande festa, né? Eu ia ter que comer, assim, cara, não, pode entrar, pode vir comer, eu posso comer? Às vezes a gente vai nos de CS, o cara fala, não, isso aí não é pra você, não. Pode, é, fui pegar um café, não, 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 não. Os caras botaram o papo, lembra aquele major? É, só pros jogadores, você não podia pegar o café. Café, café, velho. No major de CS. No major de CS, eles botaram lá o papel, o sulfite de sótron. Elma Maria, a gente tá aqui na quadra te esperando, viu, rapaziada? Aqui, ó, Elma Maria. Elma Maria. Tamo te esperando, Elma Maria, por favor, compareça aqui na quadra. Elma Maria. Termina, eu sempre pergunto pra Letty, às vezes ela fala, pô, não ficou bom. Às vezes ela fala, ficou bom, já anota o nome desse cabeleireiro. Às vezes ela fala, é, ficou legal. Ontem, ela olhou pra minha cabeça e ela virou e falou, o que você fez na sua cabeça? Ela falou assim, tá ligado, velho? Aí eu achei que ela tava brincando, velho. Eu achei que ela tava brincando. E ela não ficava, e ela não sorria, tá ligado? Aí ela viu que eu fiquei triste. É, aí ela viu que eu fiquei triste, aí ela deu uma aliviada, velho. Cheguei cansado do trampo, né, e tal. Aí fui na cozinha tomar um café e minha sobrinha veio correndo me abraçar pra me dar boa noite. Dei logo um chutão, joguei na porta, boa noite, o caralho. Companheiro Apoca, bora tomar uma Heineken. Boa noite, Apoca, estou resolvendo os problemas do país. Então me explica, por favor, que não tive tempo de ver seu vídeo no YouTube. O que aconteceu com a Imperial ontem? Eu gosto também que seu corte de cabelo não tá ruim, viu, Gal? Essas pessoas maldosas ficarem falando nada não, viu? Muito duro, Tigrão. Muito duro é que todo mundo que chega, até eu me coloco nesse bonde. Você não chega e fala que seu corte tá bom. É o não tá ruim. É, velho. Não, eu já aceitei, velho. Cometi o vacilo, Tigrão. Todo mundo ficava me zoando que eu levava a foto do Thor, tá ligado? E mostrava pro barbeiro, velho. Foi só não mostrar a foto do Thor e olha o que aconteceu, tá ligado? Mano, é duro, velho. Um jogo legal que eu joguei há um tempo atrás, né? Liminha, tô pelado te assistindo. Tudo livrinho. Imaginou sim? Eu peladinho? Cara, é muito cara estranho. Que isso? Como é que muda essa porra aqui? Salve, Gal. Aqui é o cabeleireiro. Só para avisar que já enchemos o tanque das nossas seis roçadeiras e podemos continuar o seu corte. Aguardo o retorno para agendamento. Não daria um cu pra salvar pra namorada no afogamento? Fácil. Fácil. É um nome de verdade. É pra não salvar, Henrique. É pra não salvar. Isso aí é um tabu, tabu. Caô? Lá o tabu total. Tu tá praticando dedilhado? Não, não tô, não tô. Ué? Mas é tabu. Ué? Não, não tô porque não foi solicitado também, né? Não foi solicitado. Mas é tabu isso aí. Eu não sou petista. Perú, em 2002. Não vamos trair. Que é nem polarizar. Mas eu botei no Bolsonaro depois. E mentir. Não tem nada a ver. A gente não precisa levar o CS como política. Pois, republicanos e democratas compram Jordan by Michael Jordan, o meu ídolo. Estamos aí. Não. Eu fui assistir o OuterFest na live do Tigrão, velho. E aí rolou uma entrevista, mano. Jogador falando que se preparou sete meses pra uma partida. É, só pra botar um contexto nisso aí. O que aconteceu é que era um jogador do MIBR e o MIBR no passado foi muito mal. E o que acontece? Mandou mal nas primeiras competições e ficou de fora das últimas. Mais o tanto de tempo que também fica sem. E aí acabou que eles treinaram sete meses até ter outro campeonato, entendeu? Treinando, apocão. Legal. Sete meses treinando. Mano, ia ter um infarto quando começasse a partida, velho. Mas deu certo. Eles ganhavam a partida do Clássico Brasileiro com furo. E os sete meses de treino deu certo. Mas e agora? Como é que joga a próxima? Treina mais sete. Joga a próxima amanhã já, Gal. O mineiro, e o gangorra vai jogar com quem? Quem? O gangorra. O gangorra? O que é gangorra? Esse chão tá com isso de porra. Jacaré. Mas agora tá explicado, 5 e 10, você começou o corte pra transmitir 6 horas, pra cortar essa jaca aí, é tênis, botou pressão no cara também. Botou uma pressão danada no senhorzinho. O Bambam, ele entrou com aquele boneco que ele fez, segurando uma cruz, falando sobre Deus, família e pátria e amor ao próximo. E ele simplesmente, ele fica 10 segundos e vai embora com a grana de todo mundo. Tipo assim, caramba, mano. E com OnlyFans escrito nas costas. Tipo assim, mano, o que é isso, tá ligado? O que é isso, mano? É um rolê herédico, tá ligado? Tipo assim, caramba, como é que você segura uma cruz fazendo um negócio desse, mano? Isso é a ação do diabo na terra, isso, velho. Isso é o diabo. Então... Fiz uma pipoca no micro-ondas sabor queijo e agora a casa tá com cheiro de bunda. Tô de pau duro a meia hora. Olha lá, olha lá, vai alastrar, vai alastrar, vai alastrar. Eu não tô dando risada da mensagem, eu tô dando risada dessa porra, desse... Essa mensagem foi ruim, galera. Senão nós vamos ter que tirar, mas é que eu tô dando risada da voz do cara. Eu vou ver quem foi, hein? Fala, clãs! Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa, então se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto!